Galera, a dúvida é o seguinte, Horizon Forbidden West tá pra lançar agora, inclusive eu mesmo já estava preocupado com a data do lançamento, achando que o jogo ia lançar no dia 18 agora de janeiro, só que deu uma louca na minha cabeça, não sei porque eu pensei que ia lançar agora dia 18 de janeiro, o jogo vai ser lançado agora no dia 18 de fevereiro, no mês 2, vai cair numa sexta-feira, mas a dúvida de todo mundo galera é o seguinte, tem a versão aqui Standard Edition, a versão Deluxe Edition, qual comprar? Você que tem o Playstation 4 ou que tem o Playstation 5, porque nestas versões, eu vou deixar aqui na tela também aparecendo pra vocês aqui, destas versões aqui tem as versões o seguinte, se você comprar a versão Standard Edition, dá R$299, isto eu falando em digital, tá galera? E a versão Deluxe Edition, R$399, a versão de Playstation 5, você entrando pelo app do celular ou entrando pelo site, pelo PC, você vai pagar R$349, bem caro né? Isso tudo que eu falei galera, é tudo digital, e pra quem não me conhece, eu sou o Diniz, seja muito bem-vindo aqui no canal, esse é um canal focado em games, canal Rodiniz Diniz, seja muito bem-vindo, aqui tem gameplays, notícias, dúvidas e tudo mais aqui nesse canal do entretenimento, do mundo nerd, do mundo gamer aqui, tá galera? Então seja muito bem-vindo, se você não é inscrito, se inscreve pra não perder esse tipo de conteúdo, então já deixa aquele like pra fortalecer, e vamos tirar essa dúvida, aliás, você já tem alguma dúvida relacionada a esse tipo de coisa galera? Já comenta aqui embaixo, porque eu sei que tem muita gente com dúvida em questão de comprar o Horizon Forbidden West, que é o novo jogo da Sony, o jogo mais aguardado do ano, inclusive eu tenho essa dúvida também, porque aqui, na versão que tá aqui, Standard Edition, tá aqui ó, oferta, Horizon Forbidden West, lançamento, que é a versão Standard Edition, bom, a versão padrão do jogo, Standard Edition, tá R$299,00, a gente quer saber se o que, se tem suporte gratuito para a versão de Playstation 5, eu vi alguns vídeos, inclusive no canal do João PSX, tá galera? Eu vi o vídeo dele ligando para o suporte da Playstation, e lá falava, o suporte atendeu ele e tudo, falou que a versão de Playstation 4, que tá mais barata, né, R$299,00, tanto digital quanto no físico, inclusive no físico tá mais barato, tá galera? Vou até deixar um link aqui embaixo na descrição para vocês verem, tem algumas recomendações minhas, que eu tô pensando também, seriamente, qual comprar, que seria mais viável comprar físico, vou deixar o link aqui embaixo também, entrar na tela aparecendo para vocês aí os valores, esta versão, que é a versão Standard Edition, a versão padrão do jogo, se você comprar para a Playstation 4, você vai ter upgrade gratuito para a Playstation 5, tá galera? Então, a dúvida que o pessoal tava tendo em relação a isso, já foi esclarecida pelo próprio site, pelo próprio blog oficial da Playstation, tá galera? Foi oficializado isso, que o jogo vai tá tendo suporte gratuito para a versão de Playstation 5, inclusive, eu tava tendo essas dúvidas, tava conversando com os amigos meus também, porque a gente quer pegar esse jogo, porque Horizon Zero Dawn, o primeiro Horizon, meu, é top demais, então quem não quer jogar esse jogo, quem conhece essa franquia, sabe que o jogo é top, né, virou uma franquia praticamente, né, sabe que o jogo é fenomenal. Então, para vocês que tem dúvida e quer pegar, tem o Playstation 5, quer pegar a versão mais barata para fazer o upgrade, pode pegar sem medo, tá? Eu vou tá mostrando aqui na tela para vocês também, tirando a dúvida de vocês, vou tá entrando aqui no site para vocês verem, tá dito aqui, o próprio suporte da Sony já afirmou que você comprando a versão de Playstation 4, você vai ter upgrade gratuito para a versão Standard Edition, tá galera? Então, fiquem tranquilos com isso, se ficou alguma dúvida, já comenta aqui embaixo, tá? Eu vou tá deixando aqui, aparecendo para vocês aqui, vou mostrar para vocês aqui na tela aqui rápido, vou entrar aqui no blog oficial da Playstation, e já vamos ver essa dúvida aí para esclarecer mais para vocês aqui na prática, tá? Vamos lá. Galera, de primeira, já peço perdão para vocês em questão do barulho da chuva e alguns barulhos aparecendo de fundo, tá galera? Então, mas vamos conferir aqui, ó, eu estou aqui, ó, Horizon for Up The West, tudo loja da Sony, ó lá, novidades da Playstation, blog oficial, tá tudo aqui, ó. O que mostra aqui para a gente é aqui, ó, para jogar esse jogo no Playstation 5, talvez seja preciso atualizar seu sistema com software, do software mais recente possível para jogar no Playstation 5, ou seja, é as informações que a gente já recebe já há algum tempo, já, dos jogos que são baixados no Playstation 4, né, que vai ter upgrade e tudo, então essas são as informações, tá? Mas a própria Playstation já confirmou, tá galera? Inclusive aqui, ó, também, no Playstation 4, tá aqui, ó, só tem essas duas versões, né, que não mostra essa parada aqui, ó, Horizon For Up The West, Playstation 4, Playstation 5, mas galera, pode confiar, tá? Eu vou deixar links aqui embaixo também para vocês acessarem e dar uma olhada mais a fundo, tá? Que quem comprou, quem já comprou a versão de Playstation 4 da pré-venda, fiquem tranquilos que vai ter upgrade gratuito, tá galera? Podem vir me cobrar aqui no meu canal, podem vir me cobrar que vai ter upgrade gratuito sim, tá? Então, comentem aqui embaixo, entendeu? Eu vou deixar links aqui dos sites para vocês também, tá? Para vocês entrarem lá e verem direitinho, eu estou dando uma olhada aqui para vários sites aqui, ó, da Playstation Blog, ó, vou deixar aqui links para vocês darem uma boa lida também, tá tudo oficial, tá galera? Então, tipo, é mais viável comprar essa versão, seja qual versão vocês for comprar, se for de digital ou físico, tá? Lembrando que a física, eu vou deixar links aqui embaixo. Galera, então é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês aí sobre essa questão do Horizon from the West, eu sei que tem muita gente com dúvida em relação a isso também, inclusive eu estava com dúvida disso, então, eu espero ter tirado a dúvida de vocês, já comenta aqui embaixo aqui, tá? Tem links aqui embaixo para caso alguém for comprar o jogo em versão mídia física, que eu acredito que esteja mais barato também, a versão mais barata, e também é o item de coleção, né galera? Eu tenho aqui também o Horizon Zero Dawn em mídia física e tem o digital pelo fato da coleção. Então, esses jogos assim, que são exclusivos da plataforma, eu acho que vale muito mais a pena a gente ter versão física, tá galera? Porque digital é muito top também, que nem eu tenho outras versões aqui, o The Last, o Cyberpunk, entre os jogos aqui, com versões bem bacanas aqui, físico, que é muito mais top, tá? Então, eu vou deixar alguns links aqui embaixo aqui para vocês acessarem, e assim vocês ajudam o canal também a crescer cada vez mais, sem nenhum custo a mais, tá galera? Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, tamo junto, clica no gostei, comenta, se inscreve no canal, que não sou inscrito, tamo junto, até o próximo vídeo, galera!